Boa tarde, boa noite, faz muito tempo aí que eu não faço canal para o meu canal aqui, ou não faço vídeo para o meu canal aqui, o Blast Process, e vamos começar hoje um Blast Tops. Eu estou aqui, nesse local mais fresco, porque o local lá da casa onde eu estou, a pintura é tanta que a bunda fica suada, então vamos ficar no local interpensionado, perto de casa também, né? Pois bem, eu faço esse vídeo com o seguinte questionamento, Qual é o prazer que o canal relativamente grande tem em acessar canais menores, seja num vídeo, seja num hangout, seja numa live, para ficar contradizendo os conteúdos que são colocados em práticas além, e muitas vezes as contradições não batem em nada com a realidade, simplesmente pelo fato de colocar a contradição em si. Acontece muito disso, acontece muito disso no canal, nesse canal aqui mesmo, ou na Primeira Guerra Drive, e em outros canais que existem por aí, né? É simplesmente impressionante tentar analisar o porquê da pessoa fazer isso. Eu não consigo entender de forma nenhuma o porquê. Tanto é que eu me lembro de um dos comentários que essa pessoa fez, eu não me lembro de um comentário mesmo do YouTube, que é o seguinte, a pessoa fala que a tela de bichos, né? Um jogo que você usa quei e depois saiu para o Mega Drive, ficou com um bundle para o Mega Drive, porque ele é um jogo ruim. Ele é um jogo ruim. Assim, o Thread Beast, mais ou menos, os tempos atuais, isso pode ser considerado um jogo ruim, mas, naquela época, no momento que a Sega queria mostrar que o Mega Drive era realmente um arcade para casa, um supernama para casa, como pode ser que aquele dali, o Thread Beast, era um jogo ruim? É a mesma coisa de dizer que o Donkey Kong Country, que veio no Super Nintendo um pouco, bem tempo depois, o Super Mario World, que veio no começo do Super Nintendo, ou então, eu não me lembro se eu não entendi, um saco de Deus que levava o Mario da Vila, ou então falar que o Alex Kidd, mais difícil na memória, é um jogo ruim. Qual é a lógica? dizer que o jogo é tão ruim, que precisa ser vendido como um bundle. É impressionante como a pessoa pode ter alguns desconhecimentos, mas consegue ou tenta distorcer os fatos históricos que existem por aí. e isso é um dos fatores que muita gente acaba desgostando da pessoa, principalmente porque, no caso, a maneira que ela faz, a maneira que a pessoa faz isso, usando um perfil fake, que a gente não sabe deixar da pessoa, e a gente acaba, digamos assim, ignorando a opinião dessa pessoa. Eu, praticamente, no amor das vezes, eu ignoro essa pessoa, porque, no caso, ela tenta ser contraditória, a pessoa tenta criar volatilidade nos comentários, e tenta causar o trolismo que causar o trolismo. Enfim, a minha pergunta é a seguinte, pra que fazer esse tipo de discordância se você não vai trazer nada de informação interessante para o conteúdo em si? Valeu, pessoal, e até o próximo Blast House! e até o próximo Blast House!